Agora eu vou te ensinar o pão que eu mais gosto, pão de frigideira. Você pode chamar ele do jeito que você quiser, pão de chapa, pão de frigideira, vem ver como é fácil fazer. Você vai pegar a massa já crescida, depois de uma hora, uma hora e meia de descanso, e vai abrir e deixa ela com meio centímetro de espessura. Não deixa nem muito fina, nem muito grossa. E nessa massa, você vai cortar em círculos. Você pode usar um cortador, e caso você não tenha, use uma xícara, um copo, algo que possa te dar os pães bem bonitinhos. Assim que você tirar todos os pães, leva isso aqui para descansar e começa a aquecer uma chapa. Aqui, para você aprender, eu vou fazer numa chapa, mas na sua casa, pode fazer numa frigideira. De todo jeito, vai dar muito certo. O segredo é trabalhar numa superfície bem aquecida e espalhar um fio de azeite. Esse azeite, inclusive, pode ter sabor, viu? Você pode bater o azeite com a erva da sua preferência, e ele vai ficar muito mais gostoso. Nesse azeite, sobre a superfície quente, você espalha esse pãozinho que você cortou. Essa é uma refeição maravilhosa para churrasco. Você vai ficar impressionado. E no churrasco, todo mundo fica comendo das mesmas coisas. Você vai ter um pão diferente. Surpreendente, delicioso. Vai fazer inveja em todo mundo. Espalhe o seu pão. Deixe mais ou menos um minuto e meio. Espalhe sobre ele, antes dele estar pronto mesmo, mais um fio de azeite. E em seguida, você já pode conferir. Ele já deve estar no ponto, e você já vai poder começar a virar. Um jeito de você saber disso, é essas bolinhas aqui, ó. Elas começam já a aparecer. Agora você pega, com bastante cuidado, e vira. O seu pão já está dourado de um lado. E vamos virando. Nessa hora, ele vai chegar até a parecer uma panqueca, daquela de estilo americano. Vai virando todos eles, e deixa descansar aí, nessa superfície quente, por mais dois minutos do outro lado. Você já sabe que pode escolher, não é? Você faz na chapa, na frigideira, do jeito que for melhor pra você. Olha só como os pães vão ficando. Dois minutos depois, tostados. Por dentro, eles estão muito fofinhos. Olha a cor disso. É uma delícia. E o azeite que está por fora, deu pra eles uma textura toda especial. Arrume do jeito que você quiser. Eu costumo arrumar e empilhar. E servir. Fique à vontade. Experimenta. É rápido. É gostoso. Faz bem pra você. Pão de frigideira.